Eu não quero mais ficar morando nessa casa. Mas... Já que você não é o meu pai, eu não tenho porquê ficar morando aqui. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Depois do que aconteceu, as coisas entre nós podem mudar. Eu queria que começassem de novo, por favor. Nesta segunda, 6h15 da tarde. Tudo bem, eu aceito voltar pra Fazenda, mas com uma condição. Se a Elisa é minha irmã, então eu quero que ela fique com a metade do que é meu por direito. Abismo de Paixão. Abismo de Paixão.